E aí bicho, beleza? Pá! Lá sou eu! Olha a dupla granal em férias, descansando, mas a direção segue trabalhando para reforçar o plantel do Inter para o crato gaúcho e a Florida Camp em janeiro. Fabinho Figueirense e Fernando Bob, da equipe da Ponte Preta, os volantes da equipe do Inter Nacional que vai ser contratados. É os dois primeiros nomes, os dois primeiros nomes que devem ser anunciados pelo Inter no dia 15. Também vai embora uma turma aí, o Dida, que jogou muito pouco esse ano, Juan, vai embora para o Flamengo, onde o Município vai treinar ele, o Lisandro Lopes, o Eriton Martins, o Léo e o Nico Freitas, tudo vai embora da equipe do Inter Nacional de Porto Alegre. O Grêmio Futebol Porto Alegre também está de férias, mas Galeardo e também o jogador Maicon estão na pauta para renovar os seus empréstimos. O Maicon é do São Paulo, o Galeardo é do Santos. E está complicada essa negociação, jogadores do tricolor gaúcho. O Grêmio vai esperar até hoje pelo Zelaya, jogador do Belgrano, da Argentina, que está entre o Grêmio e o futebol mexicano para acertar o seu conteto. Uma outra definição da equipe do Grêmio Futebol Porto Alegre é a respeito do seu futuro em 2016, já que tem a Libertadores. E aqui nós falávamos ontem que seria o dia 20, não, é o dia 22, dois patinhos, o sorteio da Comebol da Chaves, da Libertadores da América. Olha, a Comebol está, por enquanto, não deu o ar da graça com todos os escândalos, prisões, até agora não tem uma definição desse sorteio. Mas é dia 22, vai ser realizado esse sorteio. Aqui no Brasil ainda, o Flamengo ontem, conforme eu falei, o Muricy, o novo técnico do Flamengo, a equipe do Glória se apresentou ontem, o técnico Kramer com os jogadores, o Juventude e o Caxias segue trabalhando, mais Juventude, já se apresentou para o Gauchão, o Caxias se prepara para o acesso, mas só vai se apresentar para o ano que vem. E a reunião do Gauchão, do acesso, dia 14 de dezembro, na próxima segunda-feira. A turma do Balançô vai estar presente lá na Federação Gaúcha de Futebol. Tá certo, bicho? Bah! Lançou, ué! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.